Nós temos oito pontos fixos de pedestre que são por agendamento para evitar aglomeração e temos também o drive do passeio das águas que acabou de atingir as duas mil senhas destinadas na data de hoje. E lembrando também, Fred, que a gente tem pontos de doses dois, né? Que são muito importantes para completar o esquema vacinal. Goiânia, então, segue fazendo a vacinação da primeira dose e da segunda dose com agendamento, tanto hoje quanto segunda, já completo via pedestre e segunda temos mais duas mil senhas no drive para a primeira dose e também sete pontos de vacinação de segunda dose contra a Covid-19. Agora, Luana, uma importante informação é que, graças a Deus, aquelas pessoas que estavam escolhendo a marca da vacina, elas parecem que mudaram de ideia e a gente vê que esse número houve uma regressão muito grande. Isso quase que praticamente parou, graças a Deus, né? Isso mesmo, Fred. Goiânia teve que tomar uma atitude, né? Na semana anterior, em um único ponto, tivemos 346 recusas de vacina, seguido, no dia seguinte, tivemos 15 recusas, então, o prefeito Rogério Cruz publicou um decreto de que esses, o que chamam de sommeliers de vacina, iriam para o fim da fila. Após a publicação do decreto, estamos hoje com zero recusas, Fred. Então, melhorou muito, o que faz a gente avançar na nossa campanha de vacinação, tendo em vista a importância, né, da cobertura vacinal, o Goiânia está chegando a 55% de cobertura de primeira dose entre a população vacinável, a 25% de cobertura de segunda dose para a gente sair logo desse momento da pandemia. A procura está dentro da expectativa da secretaria? Fred, em relação à primeira dose, os nossos agendamentos estão cheios, o drive nós estamos monitorando, porque alguns dias ficou aquém daquilo que nós tínhamos organizado em relação à dose logística, entretanto, nos últimos dias, isso já se normalizou. E estamos fazendo um chamamento, Fred, para a segunda dose. Está aquém do que gostaríamos, somente Goiânia tem 87 mil pessoas para alcançar de segunda dose no decorrer do mês de julho, e essa procura a gente precisa enfatizar, a imprensa nos ajudar. Estamos fazendo por demanda espontânea em diferentes regiões da nossa capital para que precisamos de mais busca, precisamos que as pessoas compreendam que a eficácia da vacina proposta nos estudos é somente com a primeira dose e a dose de reforço, já que entre os imunizantes, apenas um no Brasil é dose única. Luana, eu quero te agradecer muito e dizer que contem sempre conosco aqui para incentivar isso e até aproveito aqui para cobrar, para chamar, fazer esse chamamento a você que está nos assistindo, que está aí na pendência da segunda dose, procura um ponto de vacinação, pegue essa segunda dose, porque só com uma é fato que você não consegue ficar 100% protegido, então não custa nada. Já tomou a primeira? Vai lá e toma a segunda e já resolve essa situação, porque você vai estar ajudando não somente você, como também o resto da população. Só todo mundo junto, indo vacinar tranquilamente, a gente consegue sair desse buraco que a pandemia nos enfiou. Luana, muito obrigado pela sua participação, tá bom?